A Gazeta Entrevista está de volta nesse terceiro bloco do programa. Nós vamos falar sobre cidadania, vamos falar sobre defesa de direitos humanos. E eu raciocino que uma das instituições, eu coloco como uma instituição mesmo, não é nem como um órgão público, uma instituição que concretiza isso como poucas, é a Defensoria Pública do Estado do Acre. Nós vamos conversar agora com a Flávia Nascimento. A Flávia, ela é defensora pública e coordenadora do subnúcleo de direitos humanos. Flávia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Gazeta. Muito obrigada, Itam, por esse espaço. É um prazer estar aqui, nesse telejornal tão importante para o nosso Estado. Flávia, recentemente a Prefeitura de Rio Branco, ela assinou um Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu queria saber de você o seguinte, que responsabilidades a Prefeitura de Rio Branco passa a assumir e como que a Defensoria Pública pode estar vigilante em relação ao respeito ao compromisso firmado? Então, o compromisso com a pessoa idosa é de todos nós, né? A Constituição fala que é da família, considerando Estado e município e da sociedade proteger os idosos e efetivar as políticas públicas. Esse pacto é um pacto que veio do governo federal, onde o município, ao assinar o pacto, ele se compromete a ampliar o número de conselhos de direitos da pessoa idosa, que o que que são os conselhos são, pela sociedade civil e por sociedade civil e por sociedade civil, o partido onde é identificado, onde é deliberado, o município, o Estado a fazer, dizer com as políticas públicas da pessoa idosa e efetivá-las. Também, a Prefeitura assume o compromisso de reduzir o índice de violência contra a pessoa idosa, que são vários tipos de violência. A violência institucional, que é quando as instituições, sejam públicas ou privadas, demoram no atendimento, quando não escutam esse idoso de forma qualificada. E também, a reação... Oi. Flávia, eu vou aproveitar a sua explicação a respeito das funções e pedir para que você esclareça o seguinte. Recentemente, recentemente, nós estamos... Recentemente não, atualmente, nós estamos vivendo um problema aqui em Rio Branco, que é de uma agressão absurda à pessoa idosa. E a pessoa idosa especial, que ela é atingida pela ranceníase. Então, o governo do Estado não consegue renovar um convênio, sabe-se lá por qual motivo, algum problema na prestação de contas, mas desde dezembro, que esse convênio não é renovado. Já cortaram até a energia elétrica da colônia Souza Araújo. E aí teve que contar com o bom senso da empresa que distribui energia para manter o fornecimento de energia lá, e se tratando de um público tão especial, de uma comunidade tão especial. A Defensoria Pública, certamente, ela não é Ministério Público, ela é Defensoria. Mas ela não poderia, de alguma forma, por meio dos conselhos, pressionar o governo para que essa situação se defina, Flávio? A Defensoria Pública, ela pode atuar, sem a necessidade do conselho, requerendo informações, Estado, conversando, fazendo também o termo de ajustamento de conduta, usando dos meios, dos mecanismos judiciais e também extrajudiciais para realizar toda e qualquer violação aos direitos da pessoa idosa. Essa questão, então, não nos chegou na Defensoria, não nos chegou até o nosso conhecimento, assim, formalmente, para que nós possamos, pudéssemos agir, né? Mas a senhora não foi informada pela imprensa, a imprensa informando isso já não é um motivador para que a Defensoria atue nesse caso, não? Sim, também é um motivador. Nesse caso, podemos, a partir do momento, atuar, verificar, oficializar primeiro o Estado, verificar o que é que está acontecendo e realizar todos os procedimentos necessários para que o Souza Araújo seja, tenha as suas funções restabelecidas, sim. Exatamente. Outro aspecto que eu acho que é importante... Eu só quero afirmar que a Defensoria é possível agir nesses casos. Entendi. Entendi. Que estiver faltando alguma demanda em alguma instituição, ela é possível sim agir, não há problema nisso. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, aqui no programa, hoje, aproveitar a tua participação aqui, porque a gente fala a respeito dos direitos da pessoa idosa e a gente não percebe muitas vezes que a sociedade vai mudando e a gente nem acompanha essas mudanças com a atenção devida. Por exemplo, quando se fala a respeito dos direitos e deveres da pessoa idosa, a gente quase que esquece da pessoa idosa e homossexual, por exemplo, que é um público que está aumentando. e a gente não se percebe disso. Como é que essa demanda tem chegado para a Defensoria? Sim, a pessoa idosa e a pessoa LGBTQI+, ela sofre um duplo preconceito. E, assim, isso tem que ser uma mudança, então, que seja na mentalidade da própria sociedade, de toda a sociedade em conjunto. Porque, primeiro, as pessoas não entendem que o idoso, ele é uma pessoa que não é um doente, né? Como agora a organização quer estabelecer isso, como se a velhice fosse uma doença. A velhice, até pela convenção americana, ela é uma construção social. Então, quanto mais qualidade de acesso aos direitos sociais, econômicos, culturais que a pessoa tem, mas a pessoa envelhece dignamente. Só que a sociedade, ela tem um duplo preconceito contra o... Ela tem um preconceito contra a pessoa, achando que a pessoa não tem nem sexualidade, né? Então, muitas vezes... E também é um preconceito, a homofobia, né? E aí, o preconceito ali, porque parece que a pessoa não tem, não pode expressar a sua orientação sexual e o idoso não pode expressar nem a sua sexualidade, mesmo que seja hétero, né? Então, assim, mudar esse jeito de olhar. Então, toda pessoa que se sentir nos seus direitos, sofrer preconceito por conta da sua orientação sexual e seja idoso ou não, ela pode procurar a defensoria pública, que a defensoria pública estará tomando e das medidas judiciais cabíveis. É importante... Sabe, Flávia... E também, então, só... Pois não. ...da população de LGBTQI+, né? A gente tem dificuldade, né? Quando você fala de médico, né? Considerando uma pessoa trans, mulher, por exemplo, que se percebe mulher, mas que ainda tem seus órgãos sexuais masculinos, o quanto é difícil, vamos dizer, fazer um exame de próstata, porque ela tem, ela se sente mulher, mas ela ainda está no corpo de homem, né? E aí, a dificuldade, às vezes, a falta de sensibilidade do profissional de saúde, né? De atender essa pessoa. Então, é preciso que haja uma educação em direitos do preconceito da pessoa idosa e do preconceito também da homofobia, da transfobia. Perfeito. Flávia, nosso tempo acabou, eu não tenho mais como continuar a conversa, acabou. Mas eu queria só dizer o seguinte, nós estamos num momento da história que eu acho que as instituições que lidam com o direito, elas estão, está assim naquele instante, igual o pai e a mãe, que tem que demonstrar autoridade para que o filho, de uma certa maneira, compreenda uma determinada situação. Então, eu acho que em relação a essas questões relacionadas a gênero, identidade de gênero, essas instituições que lidam com o direito, vão ter que tratar de uma forma pedagógica, nem que seja na marra, mas a sociedade vai precisar entender isso. Porque se a gente, se nós não partirmos da ideia de respeitar o outro, e a gente vai ter que entender isso, nem que seja na marra, na marra no bom sentido, respeitando a lei, mas tem que fazer valer esse direito, senão a gente não vai conseguir entender nunca. Flávia, eu queria agradecer a tua participação aqui, foi tão curta, mas é porque o nosso tempo está apertado mesmo. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço e quero dizer que a gente está sempre à disposição, que esse espaço é muito importante para a educação em direitos, e a gente está sempre disposto aqui a falar e a contribuir para que a sociedade, ela fique empoderada dos seus direitos e possa chegar na defensoria e cobrar, como você fez uma cobrança agora do Souza Araújo, que a gente agradece, para que a gente possa reivindicar e lutar para que esses direitos sejam realmente efetivados. Muito obrigado, Flávia, pela tua participação. Desta forma, nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista, lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.